Vai devagarinho, começa a flexionar Oxi, quem são essas? As meninas do TikTok Aí eu já não aguento mais esse povo do TikTok Manda elas sentar, por favor E o Livio vai mandar Mas antes que eu to mais assim pra gente dançar Vai devagarinho, começando a revolver Tás pensando em quem, Luísa? Eu tô pensando em você Fumando citar Pensando em mim, eu não fiz nada Você mente tão mal Finge tão mal Eu juro que não sei, diz aí o porquê Porque você não cuidou de mim Eu nem sabia que tu tava doente Se quiser eu cuido agora Não quero tua presença Mari Fernandes, você tirou um na prova de recuperação Que vergonha Se esperar o quê? No mínimo um sete Esse é o exemplo que você quer dar pros seus amigos? Eu não sou o exemplo pra ninguém Com certeza é Bianca, o que você tem a dizer sobre essa nota de Mari Fernandes? Não ligo Você deixa a sua amiga tirar nota baixa e não fala nada? Eu deixo Você quer que ela faça isso com você? Eu quero Vocês são tudo mal exemplo Ai, para MCGW Oi Seu resultado também não foi um dos melhores? E aí? Tirasse três? Ah Três Tu estudasse pra essa prova? Ah, 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 ah Tchau 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 Tchau